E aí galera do YouTube, salve galera do YouTube, este é outro outro vídeo aqui de JR, mas por enquanto eu vou nos cantar os 12 comédia, mas se você quer assistir mais eu, sou lançador de comédia almeida, você vai lá, você vai ver, logo na primeira fila, a próxima bolanceira com a cota 5, deixa eu gostar da galera, então galera, hoje eu saio a última audiência perdinho, minha vida morena, se você gostar, se você gostar, deixa aquele lá que maroto, inscreva no canal e ative o sininho para se inscrever no canal, Galera, vamos pro vídeo Galera E antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, do jardim é a flor mais dela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar, essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você é nossa da minha cabeça Você é nossa da minha cabeça Você é nossa da minha cabeça DJ Márcio O Moral de Xã de Alegria Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você é nossa da minha cabeça Você é nossa da minha cabeça E antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas é minha princesa, ela que é o meu mundo Se eu tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, do jardim é a flor mais dela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você é nossa da minha cabeça DJ Márcio Um moral de chão de alegria Minha linda mais 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 Obrigado.